Olá, meus amigos e minhas amigas do Tecmundo, tá tudo certo por aí com vocês? Vamos ver as principais notícias de tecnologia de hoje. Samsung pode disponibilizar suas ferramentas de inteligência artificial para o Galaxy S22 e celulares mais antigos. O governo federal vai voltar a negociar o projeto de lei para motociclistas de aplicativos. Milhares de chaves Pix acabaram vazando e muito mais. Agora deixa aquele like, amigão, que eu te vejo depois da vinheta com todos os detalhes. Espera só um tiquinho. As ferramentas do Galaxy AI serão provavelmente lançadas para modelos mais antigos, revelou o presidente e líder de negócios MX da Samsung, TM Rowe. O executivo afirmou em uma entrevista que a companhia considera liberar as ferramentas com o IA para celulares mais antigos que o Galaxy S23, incluindo a linha Galaxy S22. Por enquanto, não há garantias de que o Galaxy AI será lançado para celulares mais antigos. Segundo Rowe, o hardware mais limitado ainda é um obstáculo importante a ser superado nesses dispositivos. Rowe explica que o Galaxy AI adota uma abordagem de processamento híbrido para as ferramentas de IA, parte acontece na nuvem, parte acontece no aparelho. Ao adotar esse método, a empresa garante agilidade em ferramentas menos exigentes para os componentes nativos, além de proporcionar mais privacidade para o usuário, o poupando de compartilhar dados com a nuvem. Porém, essa estratégia restringe a compatibilidade das ferramentas do Galaxy AI aos celulares mais novos, agora construídos com chipsets reforçados para processamento de IA. Os celulares mais antigos não são tão poderosos para encarar esse tipo de tarefa, aponta o executivo. Para contornar essa restrição, a Samsung precisaria realocar o processamento de dados para os servidores, o que exigiria aprimoramentos na infraestrutura do serviço. Além disso, ampliar a compatibilidade do Galaxy AI implica no aumento significativo na base de usuários da ferramenta, assim aumentando o fluxo de dados. E chegou a hora das três ofertinhas para você, mouse vertical Deluxe por R$ 24,00, valor válido na primeira compra no AliExpress, headset gamer Havit com 18% de desconto e um tablet Lenovo Tab M9 com 27% de desconto. E eu vou te lembrar agora que essas três ofertas você encontra onde? Aqui embaixo na descrição ou nos caracotes que passaram em cima. Um total de 46.093 chaves do Pix pertencentes aos clientes da Fidúcia Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a empresa de pequeno porte limitada, a Fidúcia, foram vazadas de acordo com informações do Banco Central na segunda-feira. Esse foi o sexto incidente do tipo desde a estreia da ferramenta de pagamentos instantâneos lá em novembro de 2020. De acordo com a autoridade monetária, o vazamento aconteceu devido a falhas pontuais nos sistemas da instituição financeira. No entanto, informações sensíveis como senhas, extratos, saldos e outros dados protegidos por sigilo bancário não foram expostos. Apenas dados cadastrais vinculados às chaves comprometidas no incidente ficaram visíveis para terceiros, o que não significa que eles tenham sido capturados. As informações incluem nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência, número e o tipo de conta utilizada pelo cliente, segundo o relatório. Clientes da Fidúcia que tiveram os dados vazados nesse incidente serão notificados exclusivamente por meio do aplicativo ou via internet banking da instituição, únicos meios de comunicação utilizados para o alerta. O BC pediu aos usuários afetados que desconsiderem eventuais avisos feitos via telefone, apps de mensagens, e-mail ou SMS. Se você tinha a conta, fica ligado. O WhatsApp para Android finalmente deve receber a ferramenta de transcrição de áudio para quem odeia receber áudio no celular. O site de esp.android encontrou indícios da função dentro da compilação 2.24.77 da versão beta do mensageiro. Nesses indícios de código, o WhatsApp beta descreve os requisitos da ferramenta, como o download de 150 MB de dados e a ativação do reconhecimento de voz no dispositivo. As strings encontradas, porém, não revelam detalhes sobre a novidade. Não está claro também como a ferramenta vai funcionar, mas a princípio seria similar ao recurso presente no WhatsApp para iOS. No iPhone, o processamento acontece de forma automática e o texto reconhecido é exibido logo abaixo do balão do áudio recebido. Assim como no iOS, a ferramenta é opcional e precisará ser habilitada no menu de configurações. Por se tratar de uma adição importante, a meta deve divulgar a disponibilidade do recurso assim que for liberado. Para todos os usuários que não gostam de ouvir áudio, essa função é um grande alívio. O recurso nativo dispensa o uso de ferramentas alternativas, como o Luz AI, AIA gratuita capaz de transcrever áudios. Essa função foi encontrada em desenvolvimento, portanto, não está disponível para testadores por enquanto. Além disso, não há previsão para o lançamento definitivo da ferramenta de transcrição de áudios. E a Samsung foi considerada a empresa mais inovadora do mundo. A marca lidera a lista feita pela consultoria da Clarivate, que pela primeira vez organizou as companhias em um ranking. O estudo leva em conta organizações que mais realizam pesquisas e inovações, além de aplicação na prática de ideias registradas em patentes. Fora a participação no mercado de eletrônicos, como celulares e relógios inteligentes, a Samsung mantém também divisões fortes de painéis e semicondutores, além de ter um foco cada vez maior em inteligência artificial. Na distribuição geográfica de empresas que compõem a lista, o Japão é o país mais presente. Ao todo, foram 38 empresas locais selecionadas. 17 nos Estados Unidos, 11 em Taiwan, 8 na Coreia do Sul, 7 na Alemanha e 6 na França também são destaques. Por último, a China está presente com 5 empresas, lembrando a Huawei na sétima colocação. O governo federal vai retomar as discussões acerca dos direitos para motociclistas de aplicativo, anunciou o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, do PT. O projeto busca regulamentar a classe de trabalhadores similar ao que foi proposto para motoristas de app no começo de março de 2023. Segundo o ministro, o plano do governo federal é voltar para a mesa de negociação do tema e, então, apresentar o projeto de lei que abrace a categoria. A negociação não começou tão bem e as plataformas foram resistentes às propostas. Inicialmente, as empresas de plataformas de entrega de mercadorias também concordaram com os conceitos, mas, na hora em que chegou na valorização desses conceitos, as plataformas acabaram praticamente rompendo esse processo de negociação. Fecha aspas, pontuou Marinho. Até o momento, o governo federal não revelou o texto da proposta, mas o projeto de lei não deve ser muito diferente do que foi pautado para motoristas de apps. O PL voltado para a categoria de parceiros da Uber e da 99 inclui jornada mínima, remuneração base e contribuição no INSS de 27,5% e outras normas. Conforme revelou o ministro, as negociações com as empresas vão voltar. Vale ressaltar que Marinho não vê o modelo do iFood e do Mercado Livre com bons olhos. Em cerimônia realizada em 4 de março, o ministro pontuou que as plataformas adotam estratégia altamente exploradora. E aconteceu na história da tecnologia. Em 20 de março de 2005, a Yahoo adquiriu a empresa Ludicorp, junto com seu popular site de compartilhamento de fotos, o Flickr. Quem aí já usou o Flickr? Se você gostou do nosso programa, pode ajudar muito a gente, mandando um valeu de mais aí embaixo. Todos os links estão no comentário da descrição. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa quarta-feira. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, sempre às 19h. Aqui quem fala é o Felipe Paião e amanhã tem mais. Você pode me encontrar lá no Twitter, pela arroba Felipe Paião. A gente se vê amanhã, hein, nesse mesmo horário. Um grande abraço e tchau, tchau.